Para, 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 para! Olha só meu cunhado, que eu trouxe os pratinhos de presente pra tu nunca mais sofrer tentando arrancar um pé de macaxeira e correndo o risco de machucar tuas costas. Olha só! Olha só isso aqui, ó! Isso aqui é chamado de chibanco. Que tu vai arrancar esses pés de macaxeira aí sem sofrer, do jeito bem simples e fácil. Tu acredita? Se isso aí prestar, sim, ó! Porque minhas costas já estão doendo. Pois é, olha só! Vou te mostrar aqui, ó! Pra tu ver como isso aqui funciona de um jeito bem simples. E olha só como é que foi que eu fiz. Vou te mostrar aqui, ó! Isso aqui é um pedaço de cumaru. Furei três buracos aqui na chapa, ó! Isso aqui é tudo chapa de um quarto, ó! Por três milímetros de espessura. Fiz uns dentes nela aqui, ó! Olha só como é que ficou! Agora esses dentes vai travar aqui, ó! E a gente vai puxar numa facilidade que esse pé de macaxeira vai sair. Tu nunca mais vai sofrer. Olha o tanto de macaxeira que tu tem que arrancar. Isso aí dá muito trabalho. Tu vai se dar machucando as tuas costas. Olha só! Chega aqui, ó! É bem simples, ó! Chegou aqui, ó! Tu vai colocar aqui, ó! Ó! Encaixou! Agora é só tu suspender, cunhado! Aí, ó! Ó a facilidade, ó! Olha isso aqui, ó! Olha! Olha isso aqui, ó! Olha! Olha só! Olha a facilidade, ó! E o melhor! Não quebra! Olha isso aqui, ó! Tu tá vendo aí? Olha isso, ó! Tu gostou da dica? Toto! Toto mesmo, ó! Vamos fazer em outra aí pra tu fazer o teste agora pra tu ver como funciona. Bora! Corta aí esse daí! Agora pega a ferramenta e faz o teste pra tu ver como tu nunca mais vai sofrer. Rapaz, não é que funciona mesmo o teste? Não é! Funciona! Prático! Fácil! Olha só como é que é isso aí! Vamos arrancar mais outro! Arranca mais outro! Um mais forte mesmo pra tu ver! Corta aquilo ali pra mim! Corta aqui esse daqui, ó! Pra tu arrancar! Não! Esse aqui já tá quase todo fora! Esse aqui, ó! Corta esse aí! Isso aqui! Faz o teste desse aqui! Olha só isso aí, meus irmãos! Você que tá assistindo, ó! Se você... Arranca macaxeira aí, tem produção... Olha a praticidade disso aqui! É só você fazer... E aí, cunhado! Tu gostou? Gostou dessa dica? Top! É só você fazer isso aqui, pessoal! Do jeito que eu fiz aí, ó! Trouxe aqui de presente pro meu cunhado, que ele tem um plantio de roça aqui! E tava sofrendo muito! Então, resolvi fazer isso aqui e doar pra ele! Que nota tu me daria aqui, cunhado? Por essa gambiarra aqui? Por essa chibanca caseira? Nota 10, ó! Então, pessoal! Dê uma nota aí do que você achar! E faça uma aí, eu compartilho essa dica pras pessoas que têm roçado de mandioca aí pra arrancada de um jeito bem simples, sem tá sofrendo! Valeu! Fica a dica! Forte abraço! Até a próxima!